Arnaldo Antunes, estamos sob o mesmo teto. Estamos sob o mesmo teto, secreto, onde o sol indesejável é barrado. Eu e você, sob o mesmo nós, dois sóis. Sob o mesmo pôr, o enigma do amor, do sol, onde todo o contorno finda. Estamos sob a mesma pálpebra, agora, já e ainda, intactos de aurora. Obrigado.